Fala alpinistas da Comunidade Altitude, bem-vindo, boa tarde a você que está chegando aqui para mais uma super live como a gente faz toda quinta-feira. E hoje o tema é super especial, é um tema muito pedido por vocês que me acompanham nas redes sociais e na Comunidade Altitude que é o tema relacionamentos, é o famoso ciclo de ouro. Eu recebo muitas perguntas relacionadas a isso. Amon, como que você seleciona as pessoas com quem você se relaciona, com quem você, aonde você investe tempo, aonde você investe a sua intimidade? Amon, quais são as pessoas, os parceiros de negócios, as amizades? Quais são os perfis de pessoas que você seleciona para estar dentro do teu círculo de amizade, de intimidade, enfim, de investimento de tempo e de vida? Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre temas assim, ou porque tem dúvidas na área, ou porque já passaram por situações de ter permitido pessoas erradas adentrarem em suas vidas, ou pessoas que não conseguem identificar até quando devem investir num relacionamento, numa amizade e aonde parar e aonde você, de fato, frear com certas pessoas. Então, hoje eu quero compartilhar com você um conteúdo inédito e super importante, que é o meu círculo de ouro. Lembrando que essa aula é uma aula mais estratégica, é uma aula que vai estar lá no topo da cadeia, como se fosse você ter uma visão geral sobre os relacionamentos que você tem na sua vida, porque mais pra frente, com certeza, nós teremos super lives sobre como fazer networking profissional, sobre casamento, sobre namoro, noivado, amizades, relacionamentos, como vencer a solidão, enfim. Mas essa aula de hoje é muito importante porque ela é o pontapé inicial para você ter uma visão geral e já tirar várias dicas, várias lições para você aplicar a partir de hoje, tá bom? Então, papel e caneta na mão, todo mundo preparado. Se você está no chat aí, aproveita para dizer de onde você é, qual é o seu nome completo, vai se apresentando. Provavelmente eu vou estar aí no chat também olhando, já que essa é uma transmissão que eu fiz uma gravação anterior e eu estou transmitindo para você aqui para poder estar no chat, tirando as dúvidas, respondendo vocês, tá bom? Gente, então é isso aí. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que a gente vai colocar aqui, primeira verdade é o seguinte, pesquisadores da área de relacionamentos e sociologia, enfim, é um curso que eu estou cursando agora, sociologia, posso falar um pouco de propriedade sobre isso, eu estou quase na metade da faculdade de sociologia, onde a gente estuda realmente as relações humanas, as relações do homem com a sociedade e as sociedades entre si e a gente aprende que cerca de 500 a mil pessoas passarão pela nossa vida. Uma pessoa normal, olhando a expectativa de vida nacional, uma pessoa que mora na cidade, enfim, ela vai conhecer entre 500 e mil pessoas na sua vida, é uma porção de gente, é um bocado de gente. É claro que tem pessoas que vão conhecer mais, pessoas que vão conhecer menos, mas a média entre 500 e mil pessoas vão passar pela sua vida e isso pode gerar várias dúvidas. Amor, e agora? Quem são as pessoas que vão passar pela minha vida? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão na nossa vida de passagem. Quem são as pessoas que vão ficar na minha vida? Quais são as pessoas que eu vou ter que investir a minha vida de acordo com o meu propósito, de acordo com o meu chamado, com a minha missão? É isso que nós vamos ver daqui adiante. Mas o primeiro dado é que você deve estar ciente, presente, para a realidade de que muitas pessoas passarão pela sua vida. E aqui eu já quero compartilhar o primeiro erro que eu cometia no passado. Eu já trabalhei com grupos pequenos, grupos grandes, discipulado, mentoria, aconselhamento. A minha vida tem sido pessoas, principalmente na igreja e também no mundo dos negócios. E eu percebi que a partir de 15, eu vou anotar do ladinho aqui, mas depois eu faço os outros pontos na folha branca. Quando começa a passar de 12 a 15 pessoas, o seu grupo, o seu círculo de amigos, ou o círculo de amigos no trabalho, ou os seus familiares, quando eles passam de 12 a 15, você vai perdendo qualidade no relacionamento. Você vai perdendo, na verdade, não é qualidade, mas é intimidade. Você não consegue manter uma comunicação semanal com mais de 15 pessoas. Eu não estou falando dessa comunicação via WhatsApp, via rede social. Estou falando de contato físico mesmo, ou quem sabe até uma ligação telefônica, ou uma reunião, ou estar junto para almoçar, para jantar. Quando você passa de 12 a 15, a 20 pessoas no máximo, se você for uma pessoa muito comunicativa, que vive na rua conversando com as pessoas, espontânea, 20 pessoas dali para frente. Você não consegue mais ter relacionamentos tão profundos. E aí está o meu primeiro erro. O meu primeiro erro que eu quero compartilhar com vocês. No passado, eu tentei me relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu tentei fazer muitas amizades, porque um dos segredos da vida é você estar cercado de bons amigos. E eu tentei, então, eu levei isso ao nível do exagero. Nossa, se ter 5 amigos fiéis é bom, quem sabe ter 100 não se torna muito melhor. E se eu tiver 200 amigos assim? E isso eu percebi, isso na minha juventude inocente, eu percebi que não só não era possível, como se eu tentasse fazer isso, eu ia perder toda aquela qualidade, intimidade e profundidade que eu tinha quando eu tinha um pequeno grupo de amigos. Então, ter muitos amigos se tornou, em certo aspecto, em certo aspecto, pior do que poucos amigos, mas amigos profundos. Então, você não precisa ter 500 amigos, você não precisa ter mil amigos. Mesmo na sua igreja, você de repente faz parte de uma igreja com 100 pessoas, ou uma igreja com mil pessoas, não tem problema nenhum, mas você não vai poder se relacionar igualmente com todo mundo. Você não vai conseguir ser íntimo de todo mundo. Até 10, 15, 20 pessoas no máximo. Você até consegue, com muito esforço, ter intimidade e ter uma comunicação diária ou semanal. Eu me lembro da Blueberry, a nossa agência de marketing digital, que eu fundei em 2010. Eu lembro que no primeiro ano, no segundo ano, eu bati 12, 13 funcionários, e a gente era meio como uma família, sabe? A gente tinha contato diariamente ali, e eu conseguia conversar com todos eles. A gente virou amigos, apesar de eles serem colaboradores da minha empresa, mas a gente meio que era uma família, era um time muito unido. Quando começou a passar de 16, 17, 18 funcionários, eu comecei a perder contato com aquelas pessoas, até o ponto de chegar a 35, acho que quase 40 funcionários nós temos hoje, de forma que nós não conseguimos ter mais contato. Então eu percebi que essa regra, ela pode ser aplicada em todas as áreas da vida. É melhor, muitas vezes, eu me focar em pequenas pessoas, na verdade, em um pequeno grupo de pessoas, do que eu tentar um grande grupo de pessoas. Por isso que eu desenhei isso aqui, porque isso aqui é o círculo de ouro. Como que eu identifico o círculo de ouro? Quais são as lições sobre o círculo de ouro que eu tenho que entender? É isso que eu vou compartilhar com você agora, de agora em diante, a minha experiência com os relacionamentos, com as pessoas que eu deveria investir o meu tempo e inserir na minha vida. Segundo erro, antes de a gente ir para frente, na verdade, a gente já está dentro, trabalhando as lições do círculo de ouro. O segundo foi, vamos por que aqui seja o meu círculo de ouro, foi deixar com que pessoas, eu vou até colocar em vermelho aqui, vou até colocar em vermelho aqui, foi deixar com que pessoas erradas, de coração incorreto, maldosas, maliciosas, entrassem no meu círculo de amizade. Veja bem, esse foi o meu erro, que eu me arrependo até hoje, de ter confiado em algumas pessoas, que elas entraram no meu círculo de amizade, no meu círculo familiar, no meu círculo de mentoria profissional, e acabaram que eram pessoas maldosas, maliciosas, que nos enganaram. Algumas até me aplicaram golpes, para você ter uma ideia, eu já contei isso, numa super live anterior. Gente, como cristão, a gente costuma pensar, e eu tinha esse pensamento ingênuo, não, eu tenho que, eu não posso fazer acepção, eu tenho que aceitar todo mundo. Nossa, aquela pessoa lá, eu não quero saber quem eu estou ajudando, eu vou aceitar todo mundo, no meu círculo de amizade. E, de fato, depois, mais à frente, eu aprendi que não é isso que a Bíblia diz. Não é sobre isso que a Bíblia fala quando ela menciona a acepção de pessoas. Não é sobre isso que Cristo está falando quando Ele fala amar ao próximo. Ele não está dizendo que você vai pegar todas as pessoas que você conhece e trazer para dentro da sua casa, e trazer para o seu círculo de ouro, para o seu círculo de intimidade. Não é isso que a Bíblia está falando. Isso eu pensava na minha inocência, na minha adolescência, na minha juventude. E, mais recentemente, até 2010, 2012, mais ou menos, eu sofri muito confiando em pessoas assim. Eu não estou falando em pessoas problemáticas. De certa forma, eu sou problemático. Eu tenho problemas. A minha esposa tem problemas. O meu irmão tem problemas. O meu pai tem problemas. O meu cunhado tem problemas. As pessoas do meu círculo de intimidade têm problemas. Não se trata disso, mas se trata de dar acesso a pessoas destrutivas, a pessoas que estão com a intenção incorreta. Uma pessoa pode ser problemática, mas ela está no processo de cura, de melhoria. Ela está num processo de crescimento. Ela quer aprender. Ela errou, mas ela quer aprender. Não tem problema nenhum. Mas você tem que identificar rapidamente pessoas soberbas, as quais Deus resiste, quanto mais nós. Pessoas que não querem mudança. Pessoas que sugam, sugam, sugam. Pessoas que terceirizam a culpa, que nunca estão erradas. E pessoas maliciosas, maldosas, que vão entrar, que querem entrar na sua vida para causar algum tipo de destruição. Essas pessoas, elas precisam ser identificadas rapidamente e você não deve entregar nenhum segundo da sua intimidade. Nenhum passo para dentro da sua casa. Tá bom? Esse foi o segundo erro que eu cometi. Então, só para relembrar, primeiro erro, eu pensei que eu poderia me ser íntimo do mundo inteiro. Não dá. Eu preciso me focar em poucas pessoas. E segundo, eu permiti inocentemente, ingenuinamente, pessoas incorretas, de coração incorreto, com a má intenção, entrarem dentro da minha casa, dentro do meu grupo de mentoria, dentro do meu discipulado, na nossa igreja, dentro da minha empresa, eu permiti com que pessoas entrassem e causassem um estrago tenebroso. Hoje eu sou muito cuidadoso com quem entra na minha vida. Hoje eu peço informação. Quando eu conheço uma pessoa nova, eu vou perguntar sobre ela para pessoas que conhecem ela há mais tempo. Eu vou fazer uma pesquisa na internet, eu vou no Facebook, eu vou no Instagram, vão ver o que essa pessoa é, o que ela aposta, vão ver o que ela pensa, vamos ver o que as pessoas falam sobre ela, vamos ver quais são os comentários que as pessoas deixam no post dessa pessoa, vamos ver quem essa pessoa é. E de novo, ela não precisa ser uma pessoa perfeita, mas ela precisa ser uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que procura genuinamente relacionamento, amizade, que quer contribuir, que quer crescer. eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, onde ele diz que o cristianismo não tem nada a dizer a pessoas que acham que não tem do que se arrepender. O cristianismo não tem nada a dizer para pessoas que acham que não tem que mudar nada. Se o cristianismo não tem nada a dizer a essas pessoas, que dirá eu? Não sou eu que vou resolver o problema de uma pessoa assim. Então aprenda a identificar esse tipo de pessoa rapidamente. Não que você não vai se relacionar, mas você vai se relacionar a uma distância segura. A uma distância segura. Vamos em frente. Uma coisa que é muito interessante, depois eu volto, eu volto nesse círculo aqui, é que se você olhar Cristo, vamos olhar a vida de Cristo, eu gosto de olhar para Cristo, porque Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é Deus na Terra. Então, portanto, Cristo teve uma vida perfeita e a gente tem que olhar para Cristo como uma pessoa perfeita, como o nosso alvo, o nosso modelo. Quando Cristo andou na Terra, Ele foi seguido, Ele teve muitos seguidores. Aonde Ele ia, Ele tinha milhares de seguidores. Eu me arrisco a dizer 10, 20, 30, 40, 50 mil pessoas seguiam a Cristo. A gente costuma ver relatos de 5 mil pessoas, homens, na verdade, em uma das ocasiões da multiplicação dos pães e peixes, mas eu não estou falando só de uma ocasião, estou falando no geral. Jerusalém, provavelmente, em torno de 200 mil habitantes na época de Cristo. Então, onde Cristo andava, em vilarejos, em cidades, Ele devia ter uma enorme quantidade de pessoas que já tinham ouvido falar dEle, e um grande número de pessoas, de curiosos, vamos colocar assim, se reunia em torno de Jesus. Tá bom? E, dentre esses grupos, esses curiosos, essas pessoas, tinha um grupo menor de alguns milhares de pessoas que eram os discípulos. Vamos colocar aqui D, vamos colocar aqui C, que é de curiosos. Pessoas que queriam ver milagres, pessoas que queriam saber quem era esse tal de Cristo, quem era esse rabi, quem era esse mestre que apareceu-se dizendo Cristo, ou fazendo milagres, ou expulsando demônios. Aí, no D, nós já temos os discípulos. Então, vamos supor que tinha 5 mil pessoas seguindo a Cristo, mas, verdadeiramente, ali tinha mil discípulos. Pessoas que passaram a crer no que Cristo estava falando e se colocaram à disposição para pregar o Evangelho, para ser um aprendiz, um seguidor de Cristo. só que desse grupo, que ainda é constituído por milhares de pessoas, deixa eu pegar aqui, nós temos aqui, talvez, os 100, vamos pegar aqui, os 100, vamos botar P, que é os mais próximos de Cristo. De 50 a 100. Isso é o que, numa organização, a gente vai colocar como o primeiro nível. Por exemplo, a minha agência, ela está chegando a 40 funcionários. os nossos negócios estão com 40 funcionários. Esses, até 100, eu creio que a gente vai ter um nível ali de relacionamento mais ou menos igual com esses 100. Tá bom? Então, a Bíblia fala sobre os 70 que foram enviados. Então, possivelmente, os 12 apóstolos, eles tinham já algumas pessoas próximas a eles, que já eram mais próximas de Cristo, que se envolveram para ajudar a Cristo. E esse grupo menor, possivelmente, de 50 a 100 pessoas, ainda eram pessoas que conseguiam conversar com Cristo, conseguiam ter uma atenção um pouco maior do que somente os discípulos que o seguiam de longe. E dentre essas pessoas, nós temos os 12 apóstolos, se você olhar. Tá ficando pequenininho o círculo ali. Nós temos 12 apóstolos, então, de milhares, milhares, centenas, nós temos um pouco mais de uma dezena. nós temos 12 apóstolos que Cristo escolheu. Lembra que eu falei que mais ou menos entre 10, 12 a 15 pessoas, mais ou menos, é o que você consegue manter uma intimidade, você consegue lembrar o nome de cada um, você consegue saber o problema de cada um, você consegue estar por dentro da vida de cada um, dos acontecimentos. Pois então, Cristo formou uma equipe de 12 pessoas, 12 pessoas, 12, Cristo escolheu 12 pessoas que seriam os seus apóstolos, os apóstolos que iriam estartar, ali, serem treinados para continuar a obra de Cristo. Só que dentro dos 12, nós temos um círculo menor ainda, que é o círculo dos três, os três mais íntimos de Cristo, que é Pedro, Tiago e João. São os, tem até a música do barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Não por acaso, são os três nomes que a gente, no cristianismo, a gente cresce ouvindo sobre eles, mas, de fato, eles eram as pessoas ali que, em algumas ocasiões especiais, eles estavam a sós com Cristo. Isso não é relatado a respeito, não se é relatado sobre outras pessoas com tamanha intimidade mesmo dentro dos 12 apóstolos. inclusive tem apóstolos que são pouco mencionados, Bartolomeu, o próprio Tomé, que se você vai ver a quantidade de referências, é bem pequeno, é bem pequeno, mas, nós temos esses três. E entre os três, teve uma pessoa especial que Cristo tratou num nível diferenciado, que foi Pedro, correto? Pedro foi aquela pessoa que Cristo deu mais atenção, que Cristo mais investiu, que Cristo, em algumas ocasiões especiais, tratou com ele de uma forma diferenciada. E que, para você ter uma ideia, quando Cristo ressuscita e aparece, depois ele aparece para Pedro e João vem caminhando atrás, é onde Cristo tem talvez as conversas mais íntimas com esse discípulo, que é onde ele também dá as, vamos dizer assim, as principais exortações também, é o discípulo que, a quem Cristo se dirige como para trás de mim, Satanás, porque a intenção de Pedro, ou Pedro tinha sido influenciado por Satanás, a essa pessoa, com tamanha intimidade, também Cristo depositou um investimento maior do seu tempo. Como você pode ver, isso aqui é um modelo, é um modelo de sabedoria, é um modelo de sabedoria que se você inverter, você põe a sua cabeça de baixo, de ponta cabeça, você põe a sua vida de ponta cabeça. Tem gente que inverte isso, que pega pessoas desconhecidas e joga para o seu centro, para o círculo de ouro, e pessoas que eram para ser do círculo de ouro, a pessoa acaba negligenciando, é assim que a gente vê pessoas perdendo família, perdendo sócios, perdendo grandes amigos, quebrando relacionamento com irmãos da igreja, com seu pastor, com seu líder religioso, enfim, porque acabam invertendo, trazendo pessoas erradas por seu círculo, ela é influenciada e acaba retirando do seu círculo de ouro as pessoas que de lá nunca deveriam sair. Isso é muito interessante. Então, Cristo não distribuiu o tempo dele igualmente. Ele não distribuiu igualmente. Até tem um caso aqui, eu quero citar Mateus 15, 24. Depois você lê todo o contexto ali que é da mulher cananeia. A mulher cananeia era uma mulher que não pertencia ao povo de Israel. E em determinado momento isso fica ao norte ali de Israel, um pouco para cima, na verdade para cima a noroeste. Eu acho que a noroeste é para cá. Nordeste é para cá. Eu acho que a noroeste é para cá. Da Galileia. E ali então tem a mulher cananeia, ela persegue Cristo, ela ouve falar que Cristo estava passando por ali e ela vem pedir ajuda para que Cristo ajudasse a sua filha que estava endemoniada. E o que Cristo fala? Vou até ler aqui, porque parece tão duro da parte de Cristo ter falado isso para uma mulher que estava necessitando. mas olha só o que Cristo fala. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, nós conhecemos Cristo como o Cristo do amor que se entregou, o nosso Salvador, o Cordeiro, o nosso Rei, amoroso. Só que nesse momento, nessa situação, ele meio que parece negar ajuda para uma pessoa porque Jesus estava na caminhada, Jesus estava focado na sua missão. Jesus tinha vindo primeiro para os filhos de Israel. Depois, é óbvio que a mensagem ia alcançar os gentios, as nações vizinhas, mas Cristo estava focado na nação de Israel. Era como Cristo estivesse dizendo assim, agora eu não tenho tempo para tratar com outros povos, eu preciso cumprir a minha missão com os filhos de Israel. Depois, Jesus aparece ajudando a mulher, com uma palavra de fé da mulher e Cristo ajuda de fato a mulher, mas é muito interessante porque nós achamos que nós temos que ajudar todo mundo, que nós temos que colocar todo mundo no mesmo nível na nossa vida. Ou nós vamos, ou nós temos que dar o mesmo tempo para todo mundo. Então, de repente, aquela pessoa que você conheceu agora, que você nem sabe direito de onde vem, você de repente tira o tempo da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pastor, do seu líder na igreja, você tira um tempo de relacionamento, você nunca tem tempo para as pessoas do seu círculo de ouro e você começa a gastar tempo com uma pessoa que ela vai ser uma pessoa passageira na sua vida, que ela vai passar pela sua vida. E quantas vezes eu já fiz isso, eu já investi o meu tempo, eu marquei reunião, eu fiz reunião, investi horas, investi tempo da minha vida com pessoas que simplesmente viraram as costas e passaram pela minha vida e eu negligenciei um tempo maior com o meu círculo de ouro. E se você perceber, Cristo, ele dormia, ele comia, ele andava, ele caminhava com esse círculo aqui, não era todo mundo a todo tempo que estava com Cristo, mas os doze apóstolos e principalmente os três estavam sempre com Cristo. Então, isso nos ensina muito sobre o tempo que nós temos que dedicar e eu já vou contar um segredo que eu uso para fazer um pouco melhor essa divisão. Aliás, antes de eu ir para o ponto seis, estou no ponto cinco, é muito importante que você assista a Super Live sobre propósito de vida, propósito chamado, que é a aula um e a aula dois, Super Live um, Super Live dois, foram as duas primeiras Super Lives que eu gravei e eu quis logo gravar sobre propósito de vida, chamado, e vocação. Por quê? É a partir do seu propósito é que você vai saber quais pessoas você vai trazer para o seu círculo de ouro, de intimidade e quais pessoas você não precisa se relacionar, quais pessoas você é opcional, você pode até ser amigo e tal, mas você não vai investir porque você tem que ser estratégico nos seus relacionamentos. Se você descobrir que o seu propósito de vida envolve ser um missionário na África, você não vai namorar alguém que o propósito dessa pessoa é ser um empresário aqui em Santa Catarina ou uma pessoa que tem o sonho de morar nos Estados Unidos, se o seu propósito é morar na África, sabe? Tem coisas que o seu propósito e o propósito da pessoa vão dizer se isso faz sentido ou não faz sentido, você tem que ser estratégico e intencional com qualquer pessoa que entra na sua vida. então lembrem a aula 1 e 2, tá bom? Agora eu vou mostrar um negócio para vocês muito interessante, é o princípio de Pareto. O Vilfredo Pareto, que foi um estatístico, um matemático muito famoso, o nome dele é Vilfredo Pareto. Lembrando que não foi ele que finalizou o princípio de Pareto, mas foi criado o princípio do Pareto baseado nos ensinamentos dele, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. O que é o princípio do Pareto? O princípio do Pareto ele diz o seguinte, que 20% dos seus esforços é o que traz 80% do resultado. E ele percebeu que em tudo, na natureza, na indústria, onde existe 20% daquilo que se faz, que é o que de fato traz 80% do resultado. Se você for numa plantação, 20% das plantas é o que traz 80% da colheita. Se você for numa empresa, 20% dos produtos é o que faz 80% do faturamento. Se você for para a área da musculação, da ginástica, do crossfit, você vai perceber que 20% dos exercícios, dos esforços, é o que trazem 80% dos resultados em termos de crescimento, enfim, dos músculos, da sua capacidade física. Ele percebeu que esse princípio é um princípio que é até da natureza. A natureza funciona assim. E aí, qual é o segredo? O segredo é saber identificar quais são os 20% de esforço ou 20% aonde eu devo focar, aonde eu devo colocar as minhas energias para que esse 80% seja um resultado acima do que era esperado, acima do que a pessoa pensaria ser possível. Então, por exemplo, se você pegar um time de futebol como o Barcelona, 20% dos jogadores são os que trazem as vitórias, são os que trazem 80% das vitórias. Isso é meio abstrato, mas imagina que é o que traz 80% das vitórias. Imagina assim, para o técnico, a coisa mais interessante para ele é saber identificar quem são os top jogadores e nunca perder eles e contratar mais jogadores com uma melhor capacidade. É claro que eu estou falando aqui hipoteticamente, porque tudo tem um preço, tem um custo, é claro que todo mundo queria montar um time A, mas mesmo num time A, em que todos os 11 jogadores são A, mesmo assim vão ter desses A, vão ter 20% de jogadores que vão se sobressair. Tá bom? Esse é um princípio. E aí, o princípio que eu aplico é, isso é um guia de sabedoria. Eu procuro identificar quais são os 20 80. Quais são os 20% das pessoas que eu conheço que me trazem 80%, que deveriam ter 80% do meu foco. Tá bom? Então, por exemplo, se eu conheço 100 pessoas, possivelmente vão ter 20 pessoas que vão ter 80% do meu tempo. Tá bom? Imagina Cristo. Ele tinha ali os seus 100 discípulos que o conheciam mais de perto, que costumavam andar com Cristo, mas ele tinha apenas 12 que ele colocava 80% do tempo. As pessoas que ele caminhava, andava, ia a festas junto, eram esses 12 apóstolos. Então, o que acontece? se eu olhar, vamos para o... Deixa eu pegar aqui a folha anterior. Só um minutinho. Vamos supor, esse é o meu ciclo de amizade, meu ciclo de ouro, meu ciclo de intimidade. Se eu for avaliar na minha vida, quem são as pessoas que Deus colocou na minha vida para que eu desse atenção? Por exemplo, a Bíblia diz, nos ensina a honrar pai e mãe. Então, pai, mãe. Posso usar até a Bíblia. Timóteo vai falar sobre cuidar da família, Paulo vai nos ensinar sobre cuidar da família. Então, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha filha. No mundo dos negócios, eu tenho dois sócios, que eu sou sócio deles há 10 anos, eles já se provaram sócios de honra comigo. Muitas pessoas já se ofereceram para ser sócios dos meus negócios, mas esses dois são o meu círculo de ouro no mundo dos negócios, que é o meu irmão e o meu cunhado Silvio. É o Tiago e o Silvio. Se eu for olhar na igreja, eu tenho ali 15 pessoas, mais ou menos, que são os líderes que eu discipulo, que são os meus mentorados, que são as pessoas que caminham de perto comigo, entre pessoas que estão no meu grupo de crescimento, pessoas que estão na minha rede ministerial, enfim, em torno de 15 pessoas. Beleza, família, profissional, igreja. Eu tenho também, gente, eu tenho também, lá nos meus negócios, eu tenho mais dois ou três funcionários que são braços direitos, são pessoas chaves em áreas específicas do meu negócio. E eu também preciso ter um tempo maior com eles. Ou seja, se eu somar aqui, se eu somar aqui, eu tenho em torno de 22 pessoas, mais ou menos. Beleza? Só que, antes dessa pandemia, é claro, eu jogo bola uma vez, duas ou três vezes por semana, eu jogo bola com o pessoal lá, que são os meus amigos do futebol. Eu também tenho 30 funcionários na empresa, eu tenho na igreja, nós temos centenas de pessoas que a gente conhece na igreja. O que mais? Eu tenho primos, tios, que eu não consigo conversar toda semana. A minha família, por parte de mãe, por parte de pai, é uma família grande, mas eu não consigo dar a atenção que essas pessoas aqui têm. Ou seja, essas pessoas aqui vão receber 80% da minha energia, do meu tempo. E o restante vai receber 20%. então pode ser que uma ou duas vezes por semana eu saia para jogar bola, como um churrasquinho com amigos de futebol, pode ser que uma ou duas vezes por semana eu marque para conhecer uma pessoa nova, duas ou três vezes por semana eu converse com, vou lá, faço uma reunião com os funcionários da empresa ou marco uma reunião para ouvir uma proposta de negócio de alguma pessoa que quer fazer negócio comigo, mas a maior parte da minha semana, o meu dia a dia vai estar inserido, vai estar focado no meu círculo de ouro. No meu círculo de ouro. Essas pessoas 20 a 30, no máximo, são as pessoas que Deus colocou na minha vida para que eu me relacionasse profundamente, para que eu pudesse abrir a minha vida, para que eu pudesse ajudá-las profundamente. Com essas pessoas eu tenho conversas profundas, eu posso passar uma tarde, um final de semana inteiro com elas, se relacionando, ajudando-as, orando por elas, enfim. Não coloquei aqui os nossos mentores, claro, os pastores que cuidam de nós, mas elas estão aqui dentro desse grupo. E não coloquei também aqui a comunidade de altitude, que hoje também lá dentro da comunidade de altitude eu vou ter o mesmo círculo aqui, vão ter pessoas mais próximas, pessoas que sempre estão na super live, que estão sempre me ajudando e pessoas que vêm só uma vez ou outra para dar uma olhada e tudo bem, eu não vou conseguir ter relacionamento com todo mundo, mas as pessoas que têm me acompanhado nas super lives e vocês estão aí no chat, alguns de vocês eu não consigo mais esquecer o nome, eu chamo vocês pelo nome porque eu já memorizei o nome de vocês de tanto que a gente já entrou em contato, se relacionou e conversou e tudo mais. Então, gente, só para passar e a gente vai adiantar, está sendo útil vocês aprenderem isso comigo? O que vocês têm achado disso? O ponto que eu quero falar agora, eu já estou me encaminhando para o final, mas aqui tem, eu vou ter três dicas muito importantes aqui sobre como selecionar essas pessoas. é que na minha vida profissional, familiar, espiritual, eu vou ter pessoas, vou selecionar pessoas que vão fazer parte do meu círculo de ouro. Por que círculo de ouro, Ramon? Porque o ouro é algo que remete a algo valioso, a algo escasso. O ouro é algo escasso. Se o ouro fosse abundante no mundo, ele não teria o valor que tem hoje de mercado. Portanto, as pessoas que fazem parte do seu círculo de ouro são as pessoas mais preciosas para você, são as pessoas mais importantes para você, são as pessoas com as quais você vai cuidar para não falhar com elas, para não ignorar, para não postergar elas na sua agenda. Não, elas são a sua prioridade. o fato de muita gente não entender isso tem feito com que elas perdessem família, perdessem relacionamento com o filho, com o pai, com a mãe, com irmãos da igreja, com colegas de trabalho, com grandes amigos. Quantos de vocês já deixaram grandes amizades para trás? Porque vocês cometeram um erro com elas ou elas cometeram um erro com você e não houve mais acerto e isso ficou no passado, que é uma pena, porque talvez essa pessoa foi colocada por Deus na sua vida. Então, se você conseguir restaurar ainda esse contato, faça. Primeira coisa que as pessoas me pedem depois de saber tudo isso é como, né? Como, Ramon? Como selecionar essas pessoas? Será que eu vou para o Tinder? Será que eu vou para o Facebook? Eu vou começar a procurar pessoas para eu caminhar junto, para eu ser mentoreado? para eu ser discipulado? Para eu aprender? Para eu caminhar junto? Familiares? Quais são os familiares que eu tenho que dar mais atenção? Quais são os familiares? Gente, primeira lição, você não deve sair loucamente atrás de pessoas para colocar no seu círculo de ouro. Não é assim que se forma um círculo de ouro. O círculo de ouro ele vai se formando naturalmente, é um processo orgânico na sua vida. É um processo natural. Na verdade, você não vai formar um círculo de ouro. Você vai identificar, você vai ficar mais atento às pessoas que Deus tem colocado na sua vida. A parábola dos talentos fala sobre como o distribuidor dos talentos que representa o Senhor, ele distribuiu entre as pessoas dons, talentos, o que pode significar todo e qualquer tipo de recurso, habilidade para que a pessoa pudesse cumprir a missão dela aqui na Terra. Quando Deus distribui os dons para a igreja, é para que haja a edificação da igreja. Deus distribui lá em 1 Coríntios 8 para falar que o Espírito distribui como ele quer, com um propósito, com uma finalidade. Tá bom? E esses dons, essas habilidades, esses talentos também remetem para pessoas. A gente costuma pensar em talento como talento para tocar violão, talento para cantar. Não, talento ali significa algo precioso, algo de valor, algo que Deus coloca na nossa vida que vai nos auxiliar na nossa jornada. assim como eu posso ter pessoas que Deus colocou como talento na minha vida, eu posso também ser um talento na vida da pessoa. Então, pessoas também são talentos. Pessoas são talentos. E se eu sei que pessoas são talentos, quem distribuiu os talentos? Deus. Não é você que quis nascer com o que você, as habilidades, com os recursos, na cidade. Você escolheu nascer na cidade que você nasceu? Você escolheu nascer na família que você nasceu? Não. Isso quem te deu foi Deus. Deus te colocou na família, na cidade que você nasceu. Deus te deu essa cor dos olhos, o cabelo, as habilidades e as pessoas que te cercam. Portanto, as pessoas vão brotar na sua vida. Deus vai começar a apontar pessoas para que você tenha um olhar e identificar assim, essa pessoa é uma pessoa chave na minha vida. Essa é uma pessoa que vai ser uma pessoa íntima na minha vida. Essa pessoa é uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Você tem que aprender a identificar rápido esse tipo de pessoa. E aí, o seu círculo de ouro vai se formando. Meu círculo de ouro está se formando desde que eu nasci. Desde que eu nasci. não é que eu formei esse círculo de ouro aos 15 anos e ele é sempre o mesmo. Esse círculo de ouro tem muito a ver com o propósito de Deus para a minha vida e com o chamado que eu estou desempenhando. Deixa eu tomar uma aguinha. Pode ser que pessoas aqui periféricas venham e saiam da sua vida conforme o seu chamado, conforme a vocação, conforme uma faculdade que você faz, conforme um curso que você faz, mas o círculo de ouro é aquele núcleo mais rígido de pessoas que vão ser permanentes na sua vida. Mas não saia por aí e diz, eu vou no Tinder agora, eu vou colocar os mesmos gostos, o mesmo perfil para eu achar pessoas iguais a mim. Não, não, não é assim. Muito pelo contrário, Deus vai encher o teu círculo de ouro com pessoas diferentes de você para que você seja afiado, para que você seja melhorado, para que você venha aprender com elas. Eu não sou igual ao meu irmão, meu irmão não é igual, ao meu cunhado, meu cunhado não é igual ao meu pai, meu pai não é igual ao meu sócio, meu sócio não é igual ao meu mentor, meu mentor não é igual ao meu discipulado, ao meu discípulo, meu discípulo não é igual ao meu pastor, ninguém é igual e essa é a beleza. Assim como os discípulos de Cristo, essa é a beleza, é que você veja pessoas diferentes com quem você possa se relacionar e crescer e crescer nesse processo de relacionamento. Deus coloca as pessoas certas na sua vida, você só precisa enxergar e decidir investir a maior parte do seu tempo nelas. Então, como eu falei, a parábola dos talentos também aponta para pessoas que Deus colocará na sua vida, não se trata só de habilidades naturais. agora uma coisa muito interessante que Cristo fez, nós estamos no como ainda, primeiro, não saia correndo atrás, mas tenha um olhar, um olhar para saber pessoas que Deus coloca e não precisa ser gente da família, não, isso só dá mais uma dica, tem gente que pensa que vai necessariamente ser próximo da sua família, enquanto que a gente sabe que tem muita família que não se dá, é cheia de problema, com pais que são tóxicos muitas vezes, com familiares que não aceitam a própria pessoa em casa, principalmente quando ela se converte a Cristo, há divisão na família muitas vezes, mas isso não quer dizer que você vai andar só, isso não quer dizer que a sua família é aquele círculo permanente, o ideal era que fosse, isso talvez era o desejo de Deus, se a humanidade não tivesse caído, porém, Deus pode colocar amigos, Deus pode colocar irmãos da igreja, Deus pode colocar mentores sobre a sua vida que vão cuidar da sua vida como se fossem pais, substituindo seu pai natural, pais espirituais, pais no mundo dos negócios, de repente você vai ter alguém que vai comprar a sua ideia, vestir a sua camisa assim, cara, eu vou te mentorear de graça, eu gostei de ti, tu é como um filho para mim, eu vou cuidar de ti e a pessoa acaba te treinando, te ensinando, dando a vida dela para você, você não pode dizer para mim que isso não é um presente de Deus, Deus pode colocar pessoas assim na sua vida conforme os perfeitos propósitos, o perfeito propósito e a perfeita vontade dele, beleza? Então, não necessariamente deve ser a sua esposa, a minha esposa, ou eu já sou divorciado, como é que faz, eu tenho que voltar para ela, não, 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 calma, você tem que identificar o que passou, passou, é claro que se você puder restaurar, restaure, mas o que passou, olhe para a frente, olhe para as pessoas que estão ao seu lado hoje, olhe para o seu circo na igreja, no trabalho, comece a olhar para as pessoas de caráter, pessoas fiéis a você, pessoas que são seus amigos, que dizem a verdade para você, que estão genuinamente preocupadas com você e essas pessoas elas devem valer mais, elas devem receber mais atenção do que outras que simplesmente você é mais um na vida delas, tá bom? Agora vamos falar sobre Cristo, eu vou mencionar, eu gosto sempre de passar, de passar a referência, tá? Lá em Lucas 6, 12 e 13, a Bíblia vai falar, Lucas 6, 12 a 13, vai falar que Cristo passou a noite inteira orando, para quê? ele passou a noite inteira orando para que depois ele descesse a montanha e fosse escolher chamar, começar a chamar os 12 apóstolos, então Jesus orou pelo seu círculo de 12, Jesus orou, eu fico pensando o seguinte, eu fico pensando o seguinte, se Jesus orou, se Jesus, filho de Deus, e é claro, enquanto ele estava na terra, ele também era carne, ele era ao mesmo tempo divino e carne, enquanto carne, ele orou, ele mostrou o caminho e ele pediu para o Senhor, passou uma noite orando pelos seus 12, que dirá nós, você ora para o seu círculo de ouro, quantas vezes você já orou para Deus apontar as pessoas certas na sua vida, quantas vezes você quer montar um negócio, eu preciso de um sócio, você chegou a orar por isso, você já chegou a orar para Deus enviar o sócio certo, a namorada, a noiva, a esposa certa para a sua vida, o marido, você que não casou ainda, você já parou, hoje todo dia eu recebo no meu Instagram pessoas assim, Ramon, eu estou fora da igreja, mas eu quero voltar para uma igreja, eu não sei qual igreja eu escolho, você já parou para orar? Ramon, já, quantas vezes você orou? Quantas vezes por dia você está orando? Quanto tempo da sua oração você está dedicando? Qual é a sua persistência? Qual é a sua fé em relação a esse assunto tão importante da sua vida? A maioria diz que nunca orou ou a maioria diz ah, Ramon, já orei aqui uma vez. Não, isso é algo muito importante, o círculo de ouro, o lugar que você vai congregar, as pessoas que você deve se achegar, que você seja guiado por Deus, que o Espírito Santo te guie para esse lugar. Então, Deus, eu tenho certeza que Deus vai te guiar para uma igreja cristocêntrica, uma igreja saudável, uma igreja que vai te receber, a igreja que Deus vai colocar pessoas lá para te ajudar. Ah, eu estou fora da igreja e eu não sei o que eu faço. Ore, ore, ore. Depois de orar, você pode visitar algumas igrejas e aí você vai sentir paz sobre aquela que você deve congregar. Mas você não deve ficar parado, você não deve ficar sem orar e depois esperando alguma coisa acontecer. Detalhe, quando eu dei a dica do como de não sair loucamente, é que você não seja, é que você não seja muito imediatista, que você não seja muito rápido nessas escolhas, mas você também não pode se isolar, ficar na sua casa, ficar infornado na sua casa e eu recebo também muitos inboxes de gente que se sente solitária porque não tem amigo, não tem igreja para congregar e a culpa é da própria pessoa. Não tem como colocar a culpa em alguma coisa externa, algum fator externo. A pessoa se fechou nela mesmo. Tá bom? Então, faça isso. Ore e vá se relacionar. Porque organicamente, naturalmente, Deus vai começar a apontar algumas pessoas no seu caminho e não importa se forem duas ou três pessoas, não importa. Não almeje número, não almeje ter 20, 30, 40 amigos se você não tem dois amigos fiéis, com quem você pode passar uma noite conversando e contando a sua vida. Tá bom? Beleza? E agora, para encerrar, uma dica de ouro, tá? Eu vejo muita gente frustrada com isso e aí agora eu quero quebrar uma crença, tá? Muita gente, assim como eu, já se frustrou com pessoas que entraram no seu círculo, pessoas que não deviam. Vou até pegar a caneta vermelha. Pessoas que não deviam, tá? Toda vez que é não deviam, é vermelho. Então, você tinha o seu círculo aqui, e eu me culpava muito quando isso acontecia. Como é que eu pude deixar fulano entrar no meu círculo? Como é que eu pude deixar fulano vir à minha casa? E depois ele saiu falando mal de mim. Como é que eu pude deixar fulano entrar na minha empresa? Como é que eu pude deixar fulano falar com a minha família, ter acesso à minha família, à minha intimidade? A gente fica se culpando, se frustrando, e eu até quero confidenciar algo para você. Por muito tempo na minha vida eu vivi fechado dentro da minha casa, eu não tenho como filmar agora para você, mas a minha casa é aqui do lado, onde eu coloquei uma porta com vários trinques, assim, porque eu tinha, vivia muito inseguro, e a minha desculpa é que eu tinha medo de ladrão e tudo mais, mas na verdade isso era meio que uma defesa baseado num trauma que eu tinha de ter aberto demais a minha casa para as pessoas erradas, isso ficou na minha cabeça, e eu e a minha esposa uma vez, há muitos anos atrás a gente combinou, ninguém mais entra na nossa casa, tirando o nosso pai, nossa mãe, claro, eu não coloco mais ninguém na nossa casa, porque nós abrimos a nossa casa para pessoas de igreja, para pessoas de empresa, para pessoas que eu não devia, e essas pessoas me causaram muito dano, muito dano mesmo, aí o que eu fiz? Eu me fechei, eu não convidava mais ninguém para vir na minha casa, gradei, a minha casa toda é gradeada, é com grade, eu fecho, como eu trabalho em casa, eu deixava as janelas fechadas, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava em casa, até que Jesus me curou, até que Jesus veio com uma palavra profética e falou para mim que chegou o meu tempo e eu ia ter que abrir de novo o meu ciclo de ouro porque novas pessoas iriam entrar, Deus ia enviar novas pessoas para esse ciclo, isso vai fazer já mais de seis anos atrás, sete anos atrás, mas eu me lembro como se fosse hoje, talvez você é essa pessoa que se sente culpada, você é essa pessoa que se sente frustrada porque deixou alguém que não devia entrar no seu ciclo, na sua equipe, na sua empresa, na sua família, só que eu tenho que falar de uma pessoa aqui que Cristo permitiu entrar, Judas, Cristo teve pessoas muito próximas, mas Cristo também teve Judas e Cristo não errou, Cristo desde o início sabia, Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus sabia, Deus sabia quem Judas era, é óbvio, Deus é onisciente, Deus permitiu com que Judas entrasse no círculo de Cristo, Deus permitiu, não foi um erro, isso quer dizer que Cristo, na minha concepção, na minha interpretação bíblica, claro que Judas entrou para que se cumprisse todas as profecias, palavra profética e tudo mais, mas Cristo também provou que mesmo que um círculo, quando ele é forte, mesmo com uma tentativa do inimigo, mesmo com que uma pessoa incorreta consiga entrar, o círculo ainda pode continuar depois que essa pessoa saia, ou seja, um círculo não precisa ser destruído, porque uma pessoa entrou, muita gente faz isso, acaba se frustrando, como eu me frustrei, eu me fechei e eu acabei com tudo, eu estava formando equipe, estava formando discipulado, estava formando as pessoas ali e de repente entrou uma pessoa que não devia e causou inimizade, e eu assim, sabe o que? eu vou fechar as portas da minha casa e eu vou viver para mim mesmo, eu virei egoísta, eu virei egoísta, mas Cristo está dizendo o seguinte, mesmo a minha equipe não foi perfeita, mesmo a minha equipe teve uma pessoa de coração incorreto, mas isso não impediu o avanço da minha obra, o avanço da minha equipe, a minha equipe permanece mesmo depois de Judas, então a sua vida vai permanecer, o seu círculo de ouro vai permanecer se você souber lidar com Judas na hora certa e quando Judas sair da sua vida o ideal não é nem que ele entre, é óbvio, não é porque Jesus teve Judas que você vai começar agora a trazer Judas para o seu meio, não, mas se caso entrar, Cristo está dizendo que é possível que ao ele sair que esse grupo continue, você continue investindo no seu círculo de ouro, então muito cuidado, não deixe ele entrar, mas caso você, a gente faz julgamentos errados sobre as pessoas, eu fiz muitos julgamentos errados, pessoas que eu considerava com intenção correta não tinham intenção correta e pessoas que eu julgava que tinham intenção incorreta com o tempo se mostraram as pessoas mais fiéis que eu já conheci, então tinha sido somente uma uma má impressão, uma impressão leve que eu tive errada de alguém, a recomendação que eu dou é que você prove as pessoas antes de que elas entrem no seu círculo de amizade, prove, sabe como você pode fazer isso? Provando, fazendo pequenas provas, você pode, por exemplo, contar uma pequena, algo que não é tão importante, mas você pode dizer assim, ah, fulano, isso é segredo, não conta para ninguém, você prova a pessoa, você conta, você solta uma informação e depois você vasculha, vê se essa informação vazou, porque uma pessoa linguaruda, uma pessoa fofoqueira, não é uma pessoa que eu quero ter no meu círculo, ou nessas intenções, dê poder para a pessoa, se você tem uma equipe de funcionários, uma equipe de cipulado, dê poder, tece a pessoa, tu vai ficar um mês como líder disso aqui, e avalie o coração da pessoa, veja como a pessoa se comporta, veja se há humildade no coração dela, veja se há fidelidade a você, prove as pessoas, prove as pessoas, para que você possa com o tempo, formar um círculo perfeito, quando eu digo perfeito é, quer dizer que não vai ter defeito internamente, mas é com as pessoas certas, sem nenhum Judas, sem nenhuma pessoa em que você não possa confiar ou se abrir dentro do seu círculo de ouro. Senhoras e senhores, esse é o meu círculo de ouro, hoje eu tenho em torno de vinte e duas a vinte e cinco pessoas no círculo externo, no círculo interno deve ter mais umas dez, e no menor círculo eu tenho cinco e três, que são meu pai, minha mãe, minha esposa, minha filha, que são o meu, é o meu menor círculo, né, de ouro, e aí está o meu irmão, minha irmã, estão no meu círculo menor, essas pessoas são as pessoas que vão ter, possivelmente, a maior parte do meu tempo e a minha vida não será negada a elas. Eu sempre digo que tem gente que quer amar o mundo enquanto Cristo pediu para que a gente amasse o próximo. Você quer ganhar o mundo, mas você não consegue amar aquela pessoa que está aqui no seu círculo e amar é sim dar tempo, dar atenção, conversar, dialogar, orar, ser um ombro. Como é que você vai ser um ombro para uma pessoa se você tem 200, 300 pessoas que você quer ser íntimo? Não. Tá bom? Raciocine, pense, reflita, dobre o joelho a partir de hoje e comece a orar pelas pessoas que você quer ter na sua vida. E quem sabe Deus não nos une e eu não seja uma dessas pessoas que vai agir como um mentor, um ajudador, um auxiliador, um companheiro na sua jornada. Que é assim que eu me defino. Quando alguém pede Ramon, você pode mentorear a minha vida? Eu não sou um mentor, não sou um mestre. Eu sou um companheiro na jornada. Quero agradecer vocês por estarem aqui comigo nessa super live. Quero reforçar que vocês assistam as lives 001, 002 se ainda estiverem no ar. E se você ainda não faz parte da Comunidade Altitude, fique ligado porque a gente vai abrir as inscrições daqui a pouco, daqui a alguns dias. Já tá chegando, estamos nos últimos retoques e você vai poder entrar na Comunidade Altitude. Ramon, o que é a Comunidade Altitude? Comunidade Altitude é o ambiente virtual que eu tô montando pra colocar todas as nossas aulas, gravações, aulas exclusivas, materiais de apoio, exercícios e é onde eu vou poder dar mentorias também na sua vida. A Altitude é o ambiente perfeito pro seu crescimento pessoal, seu crescimento acelerado, é onde eu compartilho todos os meus princípios de vida e tudo que eu aprendi nesses 20 anos de estrada, tanto espiritualmente como no mundo profissional, eu compartilho de bandeja com você. Em breve vou trazer mais informações pra você e a gente se vê lá dentro da Altitude. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Não deixe de compartilhar essa super live com seus amigos, deixe um comentário aqui embaixo, eu gosto, eu adoro quando vocês deixam comentários, fico muito feliz, eu leio todos, tá? Toda semana eu paro e leio todos os comentários que vocês deixam, mesmo que eu não comente em todos os comentários, mas eu escrevo. E a gente continua também se relacionando lá no grupo do Telegram. É isso aí, gente. Que Deus abençoe. Até quinta que vem.